Olá, olá, olá! Meu nome é Hanna, sou sua professora de alemão e hoje eu tô aqui para falar com você sobre a técnica do encaixe porque ela vai fazer com que você consiga criar frases novas, você consegue criar variações de frases, tá? E isso, obviamente, vai melhorar aí o seu vocabulário, tá bom? Eu vou compartilhar a tela, beleza? Gente, vocês conhecem a técnica do encaixe? A técnica do encaixe, ela serve para você criar a partir de uma frase que você estudou, uma outra frase, tá? Então, isso é incrível porque vai fazer com que você estude muito mais, tá? Do que quando você vê, então, uma frase simples, você começa a criar derivações dessa frase, tá? E aí você consegue aumentar o número de palavras que você está, de fato, estudando, tá? E isso é muito bom porque, além de aprender novas palavras, você vai aprender a estrutura gramatical da frase sem ter que ficar estudando gramática porque você vai, ao ler, você vai começar a internalizar porque você vai estudar essa frase, você vai repetir essa frase porque, como vocês sabem, não adianta você só estudar a frase hoje mas, sim, você precisa revisar, né? Então, a frase que você aprendeu hoje, vamos dizer, as 10 frases que você vai aprender aqui comigo eu não sei quantas frases, de fato, a gente vai aprender, tá? Mas vamos chutar que vão ser 10, tá? As 10 frases que você for aprender aqui comigo hoje você já vai colocar na sua revisão de amanhã, entendeu? Então, essas frases você já vai aprender e aí você vai automaticamente aprender a gramática porque você vai aprender essa frase e a técnica do encaixe, ela faz com que você consiga pegar nessa estrutura de frase você tira uma parte da frase e substitui ela por outras palavras, tá bom? Então, é mais ou menos isso, minha gente, né? Eu fiz aqui um mini resumo porque eu vou deixar esse PDF também na comunidade, lá no Telegram, tá? Então, quem não estiver lá, se inscreva para receber tudo o que eu coloco lá e para vocês que estão aí no Instagram, vão lá porque a tela está sendo compartilhada no YouTube, beleza? Então, hoje eu escolhi, eu tenho hoje o tema restaurante, porque se você está em Alemanha, então, quando você está em Alemanha, é muito provável que você vá para um café ou para um restaurante porque você queira comer ou beber algo, igual se você está em Alemanha ou se você está em férias, você vai sentar num café, pedir um sorvete, pedir um café e você vai comer e beber. Então, você precisa ter o vocabulário para não morrer de fome na Alemanha. Então, bora lá. Então, como eu já falei, não adianta você só assistir essa aula e aprender novas frases e sim você precisa repetir, tá? Porque o nosso cérebro, ele esquece das coisas, né? Então, o que você aprende hoje, provavelmente amanhã você já vai esquecer porque não fixou na memória há longo tempo. Então, a memória aí de longo tempo e quando a gente não coloca algo na nossa memória de longo tempo, o cérebro joga no lixo. Ele, literalmente, pega um aspirador de pó e suga e joga fora. Então, você precisa repetir muito, tá? Então, eu vou colocar aqui palavras num contexto, tá? Porque o que acontece? Muitas pessoas, já, viele schüler, viele deutsche schüler, lernam wörter und lernam zum Beispiel Wörter wie die Vorspeise, das Hauptgericht, das Eis, die Cola, bitte eine Cola oder Teller, Besteck, tá? Então, vocês aprendem palavras como prato principal, sobremesa, garfo, faca, por favor, uma coca por favor, palavrinhas soltas, tá? Você pega uma lista de vocabulário, você vai na internet, né? Muitas pessoas que estudam por conta própria fazem isso, né? Tudo que eu preciso falar é saber sobre restaurante. E aí vão na internet e tem 50 milhões de listas de vocabulário, restaurante, e aí você acaba aprendendo palavras soltas. Só que o que acontece? Não adianta você aprender palavras soltas, porque essas palavras soltas não fazem muito sentido pra você. Não tem uma frase, um contexto, não tem a conjugação, o artigo. Então, é até mais trabalho pra você estudar as palavras soltas, pra depois você colocar num contexto do que você já aprendeu o contexto, tá? Então, a minha dica pra você é, ao estudar palavras, e principalmente vocabulário, estude vocabulário no contexto, que vai ser muito mais fácil pra você e vai fazer sentido, porque o cérebro, ele armazena o que que faz sentido, ok? Então, bora lá? eu vou colocar aqui uma frase, eu peguei da internet, tá? Um diálogo, tá? Pra exemplificar e pegar algumas frases desse diálogo, tá? Eu vou disponibilizar, então, como eu falei, esse PDF, então, você vai ter o diálogo completo, porque não vai dar tempo a gente fazer tudo nessa live, porque é um diálogo longo, e como eu quero explicar as coisas pra você, não vai dar tempo eu explicar todas as frases e criar frases em cima, vocês tirarem perguntas e, enfim, né? Pra gente fazer isso tudo junto aqui. Então, vamos embora, começar aqui. Eu vou ler um pouquinho do diálogo, só pra você escutar o alemão, escutar a pronúncia e tudo mais, tá bom? Então, a gente tem aqui o Kena, der Kena, que é o garçom, tá? Então, aqui, der Kena, der Kena, o garçom, tá bom? Vou colocar aqui, vou separar aqui um espaçozinho, porque eu vou usar esse espaço aqui pra escrever pra vocês os exemplos, tá bom? Então, Guten Abend, haben Sie reserviert? Gast, da, der Gast o client, der Gast o client, da, ja, ein Tisch für zwei auf den Namen Müller. Okay, bitte folgen Sie mir, ich bringe Sie zu Ihrem Tisch. Ah, vielen Dank. Darf ich Ihnen schon Getränke bringen? Äh, die Speisekarte bitte zuerst. Sehr gern. Wir bestellen eine Flasche Weißwein und einen Liter Wasser, bitte. Zum Essen haben Sie schon gewählt? Ja, wir bekommen als Vorspeise zweimal die Suppe. Ist das Gemüsesuppe? Ja, Gemüsesuppe mit Karotten. Sehr gut. Und anschließend als Hauptspeise nehmen wir einmal die Nudeln, einmal eine Pizza und einen Salat. Sehr gern. Möchten Sie Kartoffelsalat oder grünen Salat? Ja, grünen Salat. Ist alles in Ordnung? Die Suppe ist köstlich, aber leider kalt. Uh, entschuldigen Sie vielmals, ich bringe Ihnen sofort eine neue. Ja, bitte. Sind Sie zufrieden? Wie sind Ihre Nudeln? Schmeckt die Pizza? Ja, wunderbar. Allerdings haben Sie den grünen Salat vergessen. Oh, das tut mir furchtbar leid. Kommt sofort. Wir hätten gerne Nachtisch. Bringen Sie uns nochmals die Speisekarte, bitte. Sehr gern. Als Entschuldigung für die kalte Suppe und den vergessenen Salat laden wir Sie dazu gerne ein. Ja, wunderbar. Wir hätten gerne ein Tiramisu und einen Schokoladenkuchen. Sehr gern. Wir möchten gerne bezahlen. Gerne. Bauer mit Karte. Bauer. Und die Rechnung. Selbstverständlich. Kommt sofort. Ok. Bora lá. Vocês conseguiram entender alguma coisa? Se não, tudo bem. Não tem problema porque você está aprendendo aos poucos. Ok? Então, bora lá. Guten Abend. o Kellner, ele chega na mesa e diz Guten Abend. Haben Sie reserviert? Aliás, não. Porque se ele pergunta haben Sie reserviert? Provavelmente a pessoa, o Gast, der Gast steht fora a Tür oder am eingang und der Kellner kommt und fragt Haben Sie reserviert? Então, o cliente, ele provavelmente está na frente do restaurante ou entrou e está na entrada do restaurante e o garçom pergunta vocês reservaram, boa noite, o senhor, a senhora reservou, tá? O importante que aqui o Sie tá? O Sie é a forma formal de você falar quando você não conhece a pessoa, tá? Haben Sie reserviert? Ok? Und was kann man hier jetzt zum Beispiel noch sagen, tá? Se você pega essa frase aqui e você tira ela do contexto, tá? Haben Sie reserviert? Então, o que a gente pode colocar aqui e seria um outro verbo, tá? Haben Sie schon oder haben Sie auf gegessen, tá? Então, em vez de reserviert, você pode usar aqui o verbo auf gegessen, que é vocês já terminaram de comer, tá? Auf gegessen, você já comeu tudo, né? Então, veja que essa técnica aqui, eu pego a mesma estrutura do início e simplesmente substitui o verbo, tá? Então, você vai aprender uma frase e você troca o verbo, você troca, imagina que é um vagão, né? É um trem, a frase no alemão é um trem cheio de vagão, e aí você vai trocando um vagão, você tira o vagão que transporta arroz e você vai colocar, substituir o vagão que transporta madeira, e aí você criou uma nova frase, e aí vai fazer muito mais sentido e o cérebro vai conseguir reter essa informação, porque você está colocando no contexto, tá bom? Então, bora lá. Ja, Tisch für zwei, auf den Namen Müller, tá bom? Então, bora pegar outra frase aqui como exemplo, ja, sim, uma mesa para dois no nome de Müller. Ja, ein Tisch für zwei auf den Namen Müller. Então, sim, uma mesa para dois no nome Müller. Então, aqui você poderia dizer, ja, einen Tisch für fünf para cinco auf den Namen Schmidt. Tá? Então, você repetiu a mesma frase, mas você colocou, por exemplo, em vez de zwei, você colocou o número fünf. Oder você pode dizer, ja, einen Tisch für sechs auf den Namen auf den Namen oder ja, ein Tisch für sechs auf meinen Namen Fala. Por exemplo, eu sou Fala, né? Auf meinen Namen Fala. Sim, uma mesa para seis no meu nome, aí você faz uma pequena pausa porque tem a vírgula Fala, ok? E se a pessoa não sabe só letrar, ela pode dizer assim, ah, você pode só letrar, por favor? Aí você diz, ja, F, A, L, L, E, R. Fala, ok? Bora lá para a próxima e aqui deixa eu ver se eu tenho algumas dicas de pronúncia, né? Veja aqui, por exemplo, ja, einen Tisch für zwei auf den Namen Müller. O E, N, normalmente quando você tem o E, o E no alemão, ele é engolido, então é Ein, Ein, Então vê que você só pronuncia mais o N, tá? Tisch, S-C-H, quando você tem S-C-H, o S-C-H ele tem som de e o ele é pronunciado de forma que você vai colocar o céu, a sua boca para frente e passar o A pelos dentes, o Z-Vai, o Z em alemão, ele tem som de T-S, tá? Então, em português, se você tem o Z, então o Z tem som de T-S, T-S-T-S-Vai, Z-Vai, e o E-I, o E-I, ele tem som de A-I, então é Z-Vai, não é Z-V-I, é Z-Vai, ok? Auf dem nam, vê que nam, você meio que só escuta o não é namen, nam, auf dem nam, tá? Então o E-N fica mudo, e aqui Müller, veja que legal aqui, temos o E-R, Müller, e o E-R, no alemão, ele tem som de A, então a gente tem aqui Müller, mas é escrito E-R, Müller, mas você fala Müller, ok? Então bora lá, isso aqui é só algumas dicas de pronúncia, porque eu sei que vocês gostam, então, estamos aí na pronúncia, né? Aí, por exemplo, Vielen Dank, ah, deixa eu ver aqui, bitte folgen Sie mir, ich bringe Sie zu Ihrem Tisch. O que a gente poderia fazer aqui diferente? Copiar a frase, bitte folgen Sie mir, ich bringe Sie zu Ihrem Tisch. Aqui você poderia dizer, por exemplo, você poderia praticar o informal, em vez de fazer formal, você poderia dizer, bitte folgen mir, ich bringe dich zu deinem Tisch. É a mesma frase, só que usando o du, tá? Então, a gente tem aqui o du, beleza? Ora, deixa eu ver, bitte folgen Sie mir, ich bringe dich zu deinem Tisch, ich bringe dich zu deinem, a gente pode dizer aqui também, a gente pode dizer, por exemplo, se você ainda não está com a mesa, ich bringe dich zu deinem zessel, se tem uma cadeira, zu deinem stool, para a sua poltrona, para a sua cadeira. Então, você pode colocar várias palavras aqui e mudar o sentido, tá bom? O que que tem mais aqui? Darf ich Ihnen schon getrenke bringen? Darf ich Ihnen schon getrenke bringen? O que que a gente poderia dizer, em vez de getrenke, gente? A gente poderia perguntar talvez se já pode trazer a comida ou a sobremesa ou a conta, né? Então, o getrenke a gente pode substituir o getrenke por, deixa eu ver o que que a gente pode dizer aqui. Darf ich Ihnen schon die speise carte bringen? Já posso entregar o cardápio? Oder man kann auch sagen, kann ich Ihnen schon die oder den nachtisch nachtisch bringen? Já posso trazer a sobremesa? Oder Darf ich dir você, né? No formal, Darf ich dir schon dein beer bringen? Já posso lhe trazer a sua cerveja? Alemão adora cerveja, né? Darf ich dir schon dein beer bringen? Eu já ia pedir a comida. É, aí vem a dica cultural, tá? dica cultural. O alemão, ele é ligeiro, tá? Então, você chega no restaurante, você senta, eles já lhe entregam logo o cardápio e assim que você fecha o cardápio, ele já entende que você quer pedir, tá? Então, quando você não fechar o cardápio, ele não vai vir para a sua mesa, tá? E o alemão, se você fechar o cardápio, ele chega em você e pergunta o que que eu posso trazer, né? E você falar assim, eita, eu esqueci, eu nem olhei ainda. Isso não é proativo, sabe, gente? Então, assim, o garçom vai ficar puto, porque ele, tipo, como assim, você ainda tá sentado aqui conversando mil horas, bora pedir, porque o alemão ele é muito rápido, sabe? Ele, a comida sai rápida, normalmente sai rápida, óbvio que existem sempre exceções, mas as coisas são muito rápidas, então é bem objetivo, sabe? Ele vai anotar tudo e, sabe, vai lhe entregar as coisas e quer rapidez, sabe? Então, é muito assim, é, peça logo e saiba que se você deixar o cardápio fechado na mesa, ele vai achar que você já escolheu o seu prato, né? E, muitas vezes, os cardápios na Alemanha tem números, né? Então, assim, você tem, por exemplo, sobremesa, aí você tem, sei lá, cinco sobremesas, aí você vai ter o número 002, 003, 007, 005, 0010, eles têm uns códigos malucos aí, e aí você vai dizer assim, ah, eu quero o 02, você não precisa dizer, ah, eu quero o mousse, mousse de chocolate, você só diz, eu quero o 02, e aí ele só anota 02, e se você diz, eu quero o mousse de chocolate, ele vai dizer, ah, o 02, aí você, ah, sim, o 02, tá? Então, não estranhe se eles anotarem o pedido por números, tá bom? E se tiver o número, você simplesmente diz o número, normalmente, o garçom memorizou o carnápio inteiro e sabe o número, e se não, ele vai te perguntar, ah, é o mousse de chocolate? Aí você responde, ah, aí tá, qual é o número mesmo? Ah, 002, ok, beleza, e aí ele vai anotar, ok? Legal, vamos lá, então, que mais? Vamos ver aqui outra, vou pegar aqui uma frase aleatória, tá? Por exemplo, aqui, essa frase aqui é legal, ou vou pegar essa aqui? Wir bestellen Ich bestelle, bestelle, eine Flasche Rotwein, Viu Tito, und ein Orangensaft, bitte. Amo, eu aqui, pronto, Orangensaft, bitte, tá? Ou você pode dizer, na verdade, não é muito comum você dizer Ich bestelle, tá? Você pode dizer Ich möchte, eu quero, ich möchte, ich möchte, tá? Dica, tá? Eita, möchte, ich möchte, dica aqui, tá? A forma formal é você dizer Ich möchte, bitte, tá? Forma formal educada, né? Você dizer, Ich möchte, ich will, Ich will, é muito no sentido de mandar, ah, eu quero, sabe? Se você fala Ich will, é eu quero, e não é gentil você falar eu quero, tá? Então, é eu gostaria, né? Então, esse ich möchte é eu gostaria, tá? Esse eu hätte também, eu também, eu gostaria, gostaria. Então, ich will, eu quero, e eu quero, não é, não é, não é gentil, tá? Então, não use o eu, ich will, tá? Deixa eu até ver se eu consigo aqui deixar, tá? Como se, eu vou deixar ele riscado para você entender que não deve usar, tá bom? Não é bonito você usar, tá? Aí você pode dizer, ich, ich hätte gerne eine, um, einen Saft und eine Cola, bitte, tá? Importante, também uma dica bem importante, no alemão, eu não sei se vocês já perceberam isso, Coca-Cola, em alemão, você diz Cola, e em português, você diz Coca, tá? Então, um diz uma coisa e o outro diz outra coisa, né? Em alemão é Cola e aqui é Coca, tá? Então, se você falar, ich hätte gerne eine Coca, bitte, o povo provavelmente vai achar meio estranho, então você diz Cola, tá? Então, é eine Cola, bitte, ok? Ich will morgen ins Schwimmbad weil die Sonne scheint. Eu quero ir amanhã para a piscina porque vai fazer sol. Aí beleza você usar eu quero, né? Porque não é chato nesse sentido você dizer que você quer algo. Oder ich will ich will drei kilos abnehmen. Eu quero emagrecer três quilos, tá? Então, beleza, você pode usar sem problema, mas quando você está falando com outra pessoa pedindo favor, não é legal. Tanto que eu me lembro muito meus pais falando quando eu escrevia a carta para Papai Noel que eu não poderia colocar ich will porque ich will não é educado, né? E aí o Papai Noel não ia trazer o presente para mim eu dizendo que eu queria, né? Eu teria, eu tinha que pedir por favor para o Papai Noel trazer o meu presente. Ainda bem que ele trouxe e muitos. Então, gente, vamos lá. Próxima frase e eu vou deixar para vocês também um desafio, um dever de casa para o final de semana para vocês que querem estudar e melhorar e ficar fluente aí no alemão, tá bom? Então, aqui ele faz perguntas, né? O garçom pergunta, sind Sie zufrieden? Wie sind die Nudeln? Schmeckt die Pizza? Aqui ele pergunta, o senhor, a senhora está satisfeito? Como é que estão a Nudeln? Como é que está o macarrão? Você gosta da pizza? A pizza está gostosa, tá? E aí, você pode perguntar, por exemplo, bist du zufrieden? Né? Então, aqui é o informal, né? Bist du zufrieden? Ora, você pode perguntar, alles in ordnung? Tudo em ordem? É um tipo de você perguntar também se está tudo ok. Alles in ordnung? tá? Wie sind die Nudeln? Aí, você pode perguntar, wie sind die... O que é que tem aí de comida? Wie ist der Nachtisch? como está a sobremesa? Mas veja que é a mesma a mesma é a mesma divisão, né? Você tem aqui o fragevort, que é o wie, tá? Você tem o pronome, você tem o artigo e você tem aqui a comida, né? Que é o nomen em questão, né? O substantivo. Então, aqui também, ó, eu mudei a frase, mas a frase continua na mesma ordem. Eu só troquei aí o artigo e a comida. Em vez de dizer macarrão, eu botei sobremesa. Mas a frase, a estrutura continua a mesma. E é isso que é legal, porque você deixa a mesma estrutura e você vai encaixando novas palavras na mesma estrutura, tá bom? Difícil para quem nunca teve contato com o idioma. Ó, veja, aqui, Pax, Paxli, se você realmente nunca, nunca, nunca viu uma palavra em alemão, você vai ficar boiando um pouquinho, né? Porque essa, essa, essa técnica aqui já é um, para o pessoal que está no A1, no A2, que já tem um pouquinho de contato no, no, com o alemão, né? Já está estudando um pouquinho, mas essa técnica para o A1, que quem está no início, é ótimo, porque você já aprende no A1 frases, né? você aprende a se apresentar, você aprende a dizer onde você mora, o que que você gosta, o que que você faz, então essa técnica, você já vai ter frases e você já vai ter palavras que você vai conseguir substituir, ok? Mas com o contato diário, você vai tendo progresso, exatamente isso aí, Felipe, é exatamente isso. Não se desesperem, tá bom? Edgar, você fica muito bem, beijo pra você, Edgar, obrigada. Aí aqui, schmeckt de pizza, né? A pizza está gostosa, aí você pode, schmeckt de, aí você pode colocar qualquer tipo de comida, Schmeckt de sopa, a sopa, schmeckt das brot, o pão, das brot, eita, pode ir cheque, schmeckt, schmeckt das brot, e aí você pode, né, procurar aí as comidas que você já conhece e colocar aí para substituir, tá bom? Bora ver, vai, eu vou botar mais uma frase que eu estou gostando desse babado aqui, por exemplo, die sopa ist köstlich, aber leider kalt. Ja, wunderbar, wir hätten gern ein tiramisu und einen schokoladenkuchen. Meu Deus, que palavra gigante, eu vou explicar para vocês. Ja, tá? Vou explicar um pouquinho de, de, pronúncia para vocês, porque hoje é sexta-feira e eu estou de bombom. o som do jota em alemão para vocês, meus amores, tem som de i, tá? Então, é, por exemplo, ia, ia, então vocês falam ia, tá? Por exemplo, para vocês que não sabem, o meu nome completo, na verdade, é Johanna, tá? E o som do jota no meu nome de Johanna tem som de i, né? Johanna, Johanna, tá? Hannah é meu apelido, tá bom? Então, eu tenho aqui ja, o som do jota é som de i, né? Aí a gente tem aqui wunderbar, tem o e, e, a, aqui, wunderbar. Aí, gente, tem um truque aqui. Quem quisesse aprofundar na pronúncia, tudo isso aqui de pronúncia tem no meu curso de pronúncia, tá, gente? O curso de pronúncia são seis módulos exclusivamente para a pronúncia onde eu explico para vocês junto com a minha parceria com o Muriel sobre os sons, a melodia, a entonação das palavras, da frase e tudo muito mais, tá? Isso aqui é só assim, tipo, é a superfície do iceberg que eu estou raspando aqui com vocês, mas tem embaixo um colosso que vai ajudar vocês a destravarem o alemão. A pronúncia ajuda muito a vocês a destravarem o alemão também, tá? Então, aqui, som de e, 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 é som de a, então, é wunderbar, tá? Wunderbar. E quando o r está no final da palavra, palavra, ele tem som de a também, então, é wunderbar, wunderbar, tá bom? Via, tá vendo que o r aqui está no final também, então, via, tá? Tem som de a, via, hätten, hätten, tá vendo que o e está mudo aqui, hätten, hätten, vai direto para o n, gern, o r aqui, aí tem outra dica que eu tenho aqui, veja, tá vendo que o r aqui está atrás de uma vogal, ele está atrás do e, né? r atrás de vogal tem som de a, tá? Então, aqui, o e é, o r atrás da vogal, a, e, i, o, u, tem som de a, tá bom? e com i, aen, né? aen, e com i tem som de a, tá? Então, aqui também, o e com i, ele vai ter som de a. O alemão gosta muito do a, né? Vocês estão percebendo isso? e com i igual a a com i, então, vira ae, tá? tiramisu, tiramisu é italiano, né, gente? Então, aqui é italiano, tiramisu, eu gostaria um tiramisu, und, ja, eu gostaria de a, u und, die i, né? So, e, q und, u, n, d, aber, das d wird als t ausgesprochen, ja? Also, d wird als t ausgesprochen, und, und, ja? Und hier haben wir einen, das e wird wieder verschluckt und wir sagen einen, 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 okay? Und hier haben wir ein riesen Wort, uma palavra gigante, scho-co-la-den-ku-chen. Essas batidas aqui, gente, eu ensino no curso de pronúncia nativa alemão também, que quando você tem uma palavra muito grande, né, porque o alemão adora colocar várias palavras em uma palavra, ao ver essas palavras monstruosas, separe elas em sílabas, tá? E aí você vai descobrir com o tempo a sílaba forte, a sílaba raiz, você vai, isso eu explico também no curso de pronúncia, como separar as sílabas e aí, através da entonação da sílaba, você sabe também se um verbo, ele é separado ou não, tá? Isso é um pouquinho mais avançado, mas você aprende isso também, isso vai depender da entonação, ver que coisa maluca, né, como a entonação é importante. Então aqui é chocoladen, eu vou botar aqui um kurn, então a gente tem aqui na verdade duas palavras em uma, chocolade é chocolate, chocolate, né, chocolade é chocolate e kurn é bolo, então é um bolo de chocolate, tá? Então é aqui é uma sílaba, cho, co, la, la, den, ku, ren, cho, co, la, den, ku, ren. No alemão, quando você tem duas palavras e você junta e vira uma palavra, a primeira palavra recebe a entonação, tá bom? Então é chocoladen kurn, chocoladen kurn, o chocoladen tem a entonação, beleza? isso aí só pra explicar um pouquinho aí a entonação e tudo mais pra vocês, ok? Bora lá, então, substituir, em vez de dizer ja, ja, wundabar, kannst du sagen ja, super? Ora, ja, toll? Ja, toll? Porque na pergunta anterior ele perguntou se tava tudo gostoso, se não me engano, ou se eles queriam pedir alguma coisa, aí você vai dizer sim, ja, você pode dizer ja, logisch, ja, logisch, sim, lógico, eu quero pedir mais alguma coisa, tá? Então você tem várias opções aqui, né? De dizer ah, sim, claro, ah, ótimo, maravilhoso. Wir hätten gerne ein tiramisu, aí você pode dizer ich hätte gerne ein tiramisu, veja aqui, gente, que aqui nesse texto ele colocou o alemão do dia a dia, tá faltando o e nesse gerne, né? Porque no dia a dia, assim, o e do gerne é engolido, então, wir hätten gerne ein tiramisu, mas na verdade wir hätten gerne ein tiramisu, tá? Então, isso aqui é algo que no curso também de pronúncia a gente explica bastante que o alemão ele às vezes ele engole o e no final, tá? Ich hätte gerne ein tiramisu, ora, ich hätte gerne ein kuchen, aí você já até pode dizer, né? Ich hätte gerne einen, ich hätte gerne ein Käsekuchen, Käsekuchen, um bolo de queijo, um cheesecake, ich hätte gerne ein Käsekuchen, und ein Erdbeerkuchen, aí você pode pegar todas as frutas e juntar um bolo de banana, um bolo de ameixa, um bolo de, sei lá, qualquer bolo de limão e tudo mais, aí você pode brincar, ich hätte gerne, ou você pode dizer, ja, toll, ja, super, ja, super, ich hätte, ups, ich hätte gern ein Wasser, aí você muda, você não precisa colocar comida, você pode botar bebida também, eu tenho queira um eis, mas veja que a estrutura ja, eta, ja, super, ich hätte gern, mas veja que a estrutura continua a mesma e veja quantas novas palavras, quantas novas frases você consegue montar com essa técnica, ok? Por hoje é isso, tá? Se inscrevam na comunidade do Facebook e procurem lá o Deutsch Party, que é o parceiro de estudo de vocês, de alemão, para incentivar você, para lhe dar dicas, para perguntar como é que você está indo, para você ter uma pessoa de referência, para vocês estudarem, vocês não precisam estudar juntos, mas é só uma pessoa que vai estar tipo, e aí, Felipe, você já estudou? E aí, como é que estão indo os seus estudos? E aí, Augusto, você já fez aquele exercício que você ia fazer? E aí, Sarah, você realmente estudou as 50 palavras novas que você disse que você ia estudar? E aí, um vai cobrando o outro, vai incentivando o outro, vai puxando o outro e vai animando o outro, e quando você está triste, a pessoa vai dizer, não, não desista, vamos juntos e tudo bem? E aí, vá lá na comunidade, Alemão com Hanna no Facebook, coloque lá o seu nível, coloque lá que você está procurando uma pessoa para ser esse parceiro de Alemão, para vocês criarem aí algo forte, assim, de não deixar você desistir, tá? Então, é isso, eu vou deixar agora esse resumo aqui no Telegram, no grupo do Telegram, quem de vocês ainda não está no grupo do Telegram, vai lá no meu Instagram, tem o link no meu perfil, o link da comunidade do Facebook também está no perfil e é isso, tchau, 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 tchau.